E aí galera, bom dia, eu vou mostrar pra vocês o cúmulo do banheiro de cachorro Ó galera, vou ver se não é desesperador, não sei nem como limpar Coitado do macaco, tô de uma cara na bosta Não galera, já limpei, já secou Tô colocando papelão porque né, acordando naquele jeito com o tapete ou cobertor A gente vai acabar jogando fora em vez de lavar porque não dá Agora é hora de comer né, então vou pôr comida pra eles Bom dia pra nós galera Bom dia Tudo bem aí? Aqui tá frio Aqui tá frio Gente, aqui tá um frio assim ó Bastante frio É o senhor, fica aí Ó, o Titi já tá indo embora galera Falta pouquinho Opa, quase Jessinha, Jessy, Jessy Jessy, sai daí Tá frio Tá frio Os gatinhos estão amuadinhos, dormindo, quentinhos, betô Hoje eu vou tentar puxar uma brincadeira, vamos ver se rola Porque é só dormir Todo mundo Elsa Hoje a gente pensou que era dia dela tomar vacina e não é não, amanhã No lugar que eu vi Eles colocaram do 50 até 50 e tantos Mas aí depois eles separaram Tipo de 50, 52, 52, 55, 50 e tantos Ainda não chegou Mas amanhã é Vocês viram tanto de bosta Eu fico em choque quando eu vejo eles na bosta Porque aquela bosta toda Eles pisotearam e estão nas patas deles Eu limpei lá o lugar Mas aí eu tive reunião e tive que vir correndo Não consegui ir lá limpar a pata deles Hoje eu vou levar eles na rua de peitoral Na hora do almoço Pra você que tá chegando agora A gente tem dois cachorrinhos novos Que tá há três meses com a gente Estamos arrumando um canil no quintal Pra eles saírem do banheiro Amanhã chega os material Não é morada definitiva Nós não vamos judiar deles Eles vão ter um lugar também lindo Como os nossos gatos, certo turma? Já dei o café da manhã Esqueci de mostrar Porque eu fui limpar o vidro Porque não dava pra enxergar Ele só era bosta Esqueci de mostrar que eu fiz comida Estou falando pra ela Ainda bem que eu comprei comida Porque Tá no finzinho Né? Então Nós somos gateiras Como vocês sabem Pra você que tá chegando No nosso vídeo Nós temos vídeo De várias coisas Que nós fazemos Com os nossos animais Com os nossos animais Não, com os nossos filhos de pelo Que nessa casa Não habita animal Né? São os que andam lá No trem, no metrô Lá, dando Ó, coisa Então Pra você que está chegando Agora Nós somos mais de 25 gatos E dois cachorrinhos Que chegaram agora Aquilo é a Catarina Matando o Petrúquio Porque ela é dose Ela é dose É Então Aí tem vídeos Da nossa perda Da Miguel Como foi Foi nossa primeira Estrelinha Foi o primeiro vídeo Que nós postou Nós temos vídeos De festa de aniversário Porque nós gostamos De comemorar os aniversários Dos nossos gatinhos Aí tem o nosso rotino Que nós fazemos No nosso dia a dia Nós gostamos De presentear nossos gatos Nós gostamos De comprar as novidades Que nós podemos E achamos Certo? Tem de tudo Um pouquinho Como que nós cuidamos Né filha? Não Do jeito que nós cuidamos Da forma que eu sei cuidar Então vocês fiquem com a gente Se inscreva no canal Que é muito bacana Ter você com a gente Não é o final não Turma É o início É que tem muitos Muitos vídeos Porque os vídeos São de blog São a nossa vida A nossa rotina Você entende? Há muitos acertos E muitos erros Também Mas isso vocês vão Acompanhar Junto com a gente Né? Muito cocô Muito xixi Que isso é a vida De gateira Né? Eles estragam muito Quebram muitas coisas Da gente Mas é pra vocês Saberem que a rotina De gato Não é a mil maravilha Não é Hollywood Não é novela Não é um script Que eu escrevo E mostro pra vocês Só as partes boas Aqui você vai ver As partes ruins Também Então vocês vão Ficando como a gente E acompanham O nosso dia Mói que eu queira Mói que eu queira Entendeu? Todo mundo de peitoral O Petro Que dá convulsão Como sempre Porque ele vai dar convulsão Eternamente Ele põe no peitoral Ele põe no coleira Aí ó E aí Cate Vamos? Abre o portão E põe as guias nele Será que ele sabe Que não põe o peitoral? Vamos pôr o peitoral Vamos? 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 Calma aí gente Que é uma mão só Pronto Desculpa aí Vamos? Ó Ó lá Petrúquio Filho Para de comer Vamos? Para de comer aí Olha Vem 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 Cate Vem os dois Vem Pode vir Passa por baixo da pernice Aí Eles estão gostando Dá para perceber a diferença Sem pegar papel do chão Não mexe nisso Hoje melhorou Eita vaca Olha só Vem Estamos na rua mesmo Vem Vem para cá Calçado Calçado Subi só um pouquinho Só para eles Verem como é Vem cá Vem para calçado Isso A mãe Vem filha Descansa um pouco Rui só essas duas coleiras Que eles ficam trocando Nossa casa está ali Vamos descer Mãe tem que vir com você E mais a minha mãe Sozinha com os dois É difícil Eu fico com medo Mas o peitoral Sucesso Vamos descer Está fazendo xixi? Não estou observando Não Petrúquio Tipo cachorro Galera Vamos descer Chegamos em casa de novo Eu acho que o peitoral Do Petrúquio Ficou grande Para ele Da Caterina Ficou certinho Porque teve uma hora Que ele empacou E o peitoral Voltou todinho Para a cabeça dele Quase que sai Só não sai Quando ele faz Força para frente Porque o peitoral Está bem no peito dele Doido Né Petrúquio Está comendo folha Vou deixar ele solto Lá dentro Um pouco Primeira experiência Com eles lá fora Como eu me senti Eu fiquei em pânico Eu fico com medo De eles se soltarem Como eles são dois Eu não dou conta De pegar Aquela coisa Tipo assim Meu Deus Um saiu correndo E o outro O que eu faço Eu fiquei meio assim Principalmente Quando a coleira Do Petrúquio Veio toda para cá Para a cabeça dele Acho que da próxima vez Que eu for É que eu fui Não fui tão longe Assim Fui ali na Umas 3, 4 Casas para frente Eu vou com a minha mãe Porque aí Fico me sentindo melhor Porque enquanto Eu cuido de um Ela cuida de outro Se acontecer alguma coisa Ela vai Se ela tiver com 15 Soltou Ou sei lá Entendeu? Mais ou menos Ela foi buscar pastel Para a gente Aí eu soltei eles Aqui um pouco Para eles fazerem xixi Catarina já fez xixi Né? Vê só uns cocôs Quem sabe Se eu der sorte Não para eles correrem um pouco Porque assim eles cansam Aí à noite Eu venho com eles de volta Para eles fazerem xixi Ou sei lá Olha o Petrúquio me jantar Ele faz xixi Em pé Certo? Mas tudo bem Deu tudo certo Acho que agora eles já Entenderam como funciona O ir para a rua Entendeu? E outra coisa Eu estou com dificuldade De ensinar outra Outra coisa para eles Da pata Por exemplo Porque quando eu estou Com biscoito Eles automaticamente Já sentam Aí Eu não sei como Introduzir outra coisa No meio Tá Tá Isso Estava falando para a galera Que eu fiquei com medo De eles se soltarem Porque o Petrúquio O peitoral Ainda tem uma folga Aí ele fez assim E o peitoral Veio todo para a cara dele Foi? Aí eu tive que pegar ele no colo Tem que ir as duas Tem que ir as duas Eu falei para a galera Que eu vou me sentir melhor Mas a Catarina De boa O peitoral O peitoral O peitoral tochou nela É porque nela dá aperto E nele ainda não Não Ele não é gordo igual Ela é bem cheia Eu sou uma menina forte E aí O que tinha de pastel? Eu trouxe brócolis E um de palmito Para nós provar Beleza Quando eu levo eles Eles ficam assim Olha o tamanho Era só um pitoque Era bem pequenininho Agora são gigantes Vamos arrancar um pastel Deixa eu tirar essa roupa E aí galera É até tarde assistida Como se fosse um dia assim Com sua sábado Chegou Eu vou abrir aqui na mesa E vou mostrando para vocês Tá bom? Lembra que eu falei para vocês Que eu achei a promoção De seis brinquedos Que a Pet Love fez Entre dois anos Seis brinquedos Por R$150 Só que eu não paguei R$150 não galera Não sei se os brinquedos Que eu escolhi Envalia o O valor né Ou eu ganhei Desconto de assinante Às vezes Aqui eles falam Use a hashtag Nas suas fotos Do Instagram E seu pet Poder aparecer No nosso site Vou fazer umas fotos Da Catarina do Petruco Vou isso usar aqui Para não aparecer no site Não é não? Ó Plásticos Uh Bastante coisa Ai meu Deus É um pequenininho Vamos lá Primeira coisa Escova dental para pets Dental trucks Mais saúde E mais diversão Mais higiene Cuidado para vocês Auxilia Na saúde bucal Do seu cão E massagem A gengiva Evita o acúmulo De tártaro E mau hálito Eles ainda não tem Mau hálito não Então é bom Contra gengivite E placas bacterianas E placas bacterianas E vem uma Um creme Um creminho Pelo que eu vi Na internet Tem uma entrada Aqui em cima Quando a gente for Põe a moto Você pega o creme E chucha lá dentro E aí eles vão babando E vão Né? Então esse aqui é do petrúquio E esse aqui é da catarina Deveria não ser Certo? Ou eles trocam Eles que sabem Eu comprei As duas cores pra eles Eles vão brigar por uma Isso é um fato Eu as vezes Compro as coisas pra eles Eu esqueço Que eles são dois E aí eu trago Quando chega aqui Eles treta Né? Mas hoje eu lembrei Quando eu comprei isso Ó Vamos abrir Mensagem de voz De quem? No grupo lá A sua besta É a minha? Tá escrito mãe Ó gente Esse aqui é o Como chama isso aqui mãe? Ventosa A ventosa Que você cola no chão E do outro lado Tem a bola Pra eles ficarem Puxando Tanto tá escrito Puxa bola Morder Puxar E jogar A diversão Vai começar Resistente Alivia o estresse E multifuncional Ó Tem os três Negocinhos aqui Roseli Mensagem Calma aí fio Deixa eu terminar Roseli Aguenta aí Desculpa É que eu tava Estimula O exercício físico Supre a necessidade Natural De mastigação Ideal para Brincadeiras Interativas Desafia E engaja os cães Alivia o estresse Durável Ó Trux Tá falando que é durável Aqui tem que ser Durável As fibras da corda Massageia E ajuda a limpar os dentes Também Nossa Eu vou limpar os dentes Dele assim Utilize a ventosa Apenas para superfícies lisas Sem Porosidade E sem texturas Evite que seu pet Morda a ventosa Aí Complicou né Complicou aí né galera Tem que ser Brinquedo com supervisão Complicou Ó Comprei um Uma cor Azul E uma cor rosa Certo Isso aí tem que ser Tem que ter cerâmica No quintal Para for Essas coisas Ai qualquer coisa Eu ponho eles por aí Tá Aí Lembrando que eram seis coisas Então não tinha muita opção Das coisas Aí eu peguei um urso Nossa O meu meio Coitado desse urso Aquele macaco Que tem aqueles braços Coitado Ele já não tem orelha Não tem que ter Macaco Comi bosta Tem que ter Esse aqui é da Chalesco E é uma coleção Coleção bicho feliz A coleção de caquinho De vir Não As coisas da Da petico Eles Eles destruíram Eu tirei até Uma pipetinha lá Da Negócio deles lá Porque Senão não ia sobrar nada É Eu não sei porque a gente Tem essa mania De querer que sobre né Então a gente compra Para eles fazerem isso Mas Assim Eles O foco dos dois bonitos É tirar o assobio Que tem dentro do bicho Então conforme eles apertam Que é assobio Eles vão na barriga Vão E cava E cava Eles enlouquecem Que eles querem pegar Aqui fala que Esse massageia os dentes E gengivas Acho que tudo que eu comprei Para os dentes né Sem saber Mas beleza né É Lave sempre Sempre ao banho E tosa Ah leve o sempre No banho e tosa Vista sempre Visite sempre Um veterinário Fique atento A data de vacinação Medicação Cosmético Brinquedo E alimentação Devem ser guardados Separadamente Objetos cortantes Objetos cortantes E pontiagudos Devem ser Eles estão dando dicas É Ajude a aliviar a solidão E o estresse Credo Gente Eles tem um ou outro Já justamente Mas é esse Esse urso Esse urso E peguei isso aqui Que eu pensei que era bebedouro Mas tá dizendo que é comedouro Eu posso pôr água aqui né Pode Ó Eu acho que tanto faz água ou comida né Porque aquele lá já foi né Aí quando a gente fizer o canil Vai ficar bonitinho Acho que esse aqui fica bonitinho né Um galãozinho Porque eles bebem água galera Um pé e coragem E aí o bebedouro tinha aquele negócio no meio né Eles não gostam mais daquele negócio não Então eu peguei esse aqui Eles estão se sentindo adolescente Não é Eles bebem água por conta Não precisa de anti-afogamento Aí tá escrito comedouro Mas vou pôr água Outra coisa Não boto mais comida pra eles à vontade Nunca mais Nunca eu tenha colocado Eu não vou colocar Porque eles não tem limite Quanto de comida a gente colocar Ou quanto de comida eles vão comer Entendeu É capaz deles se passar mal E a gente tem que levar eles na veterinária Ou sei lá o que Se deixar a comida à vontade E foi isso O que vocês acharam? Gente Eu mostrei agora pra vocês o urso Fui lá pro urso Pra Catarina Pra ver o truque Aí fui fazer xixi agora E o urso eu tive que vir costurar Porque ele ficou sem a boca Vou mostrar pra vocês Calta a câmera Meu Eles comeram a cara do urso inteira A cara do urso Eu costurei assim Mais ou menos Porque não tinha muito o que fazer Pra ficar bonitinho Então costurei esse Aí já aproveitei Costurei o Meio da cara desse aqui E fiz um Transplante de cérebro Nele aqui também Aí Esse aqui Eu costurei tudo aqui atrás Tava tudo lascado Aí ficou de boas Aqui do lado também Tentei pelo menos Você acha menina Que eles comeram a cara do urso? Eu falei pra você Não tá Eles não estavam preparados Pra esse urso Aí eu fui Pô As bolas Acabaram Eu arranquei Com medo deles Comer Uma dica boa De um produto Que eles não comeram Não conseguiram comer Não sei as orelhas dele Mas mesmo assim Ele ainda tá inteiro Ele é o macaco Da Jambo Tá lá Ele é bom O macaco é bom Eles não comeram o macaco Mas esse aqui Eu acho que não durou Nem cinco minutos Quando eu cheguei lá A Catarina tava em cima dele Coisas boas Que eu acho Pra comprar pra eles É o macaco A galinha A galinha é bom também A galinha é boa Aqueles pneuzinhos Os pneus são bons Os ossinhos também Só que tem um Que era um peixe Eles já comeram e cagaram As bolas As bolas Que foram compradas E depois É mais tarde De borracha De borracha Eu vou Lá no banheiro Mostrar pra vocês O estado dos brinquedos Pra vocês ver Os que duraram E os que já morreram Gente Tá muito frio Galera do céu Meu Deus Gente Não dá pra fazer nada Ai Tô aqui pensando O que colocar Pros cachorros dormir Eu não sei O que vão Pra eles dormir Gente Porque eles vão comer Mas tá muito frio Tô pensando Gente Tinha que sair Depois das cobertas Vou colocar os tatame Peguei dois Dos que a gente já usou Né Vou colocar aqui Pra eles Agora eles tão chorando Que nem lá fora Tem cabimento Ó Não dá pra ir lá fora Gente Não tô dando conta Do frio não Gente Vou aproveitar Que a gente tá aqui No banheiro E eu vou mostrar E eu vou mostrar E eu vou mostrar pra vocês Os brinquedos deles Que tão aqui O petrúquio Que tão aqui Tá bom Pensando Pelo desse daqui Que eu tenho que Que eu tirei Já tá com cocô E tipo Já não tem mais nada Né Coloquei o bagulho Esse aqui Tá inteiro Porque minha mãe lavou E eu ainda não coloquei Pra ele Inteiro Não coloquei pra ele Esse aqui A gente comprou Hoje Eu mostrei pra vocês Que eles já arrancaram O rosto do bicho Esse aqui Que eu costurei Esse aqui Esse aqui O DNA também Tá inteiro Coisa de sisal rola Tá a vaca aqui Inteira Vamos parar de pular Deixa eu mostrar as coisas Ó Vai se matar Meu Para petrúquio Ó A cara do bicho Ó A girafa Tá inteira Essa bola aqui Naquelas né Ó Mas aguenta bem Esse negocinho aqui Ó Ó Petrúquio Ó Ó Esse aqui Aguenta bem Esse aqui também Ó Aguenta Escomeram as pontas Mas aguenta Esse aqui também Tá vendo os dentes deles Ó Quem tiver chance aí Investe Esse aqui já foi Não era nem brinquedo Esse osso Inteiro E é isso Vou pôr eles pra dentro Ó A gente tem aqui Com o tatame Acho que vai ficar bom né Vamos ver o que eles vão fazer Com o tatame Esse tatame Era do gatinho Dos gatos Que eu troquei Então dá de boa O que que você tá fazendo Hein Catarina Vai descirando o biscoito Vai aplicando Revolution Eu tinha esquecido Ó meninas Até 5 quilos Galera Jesus que susto Ai eu fui correndo Colocar né Porque eu não vou jogar fora Acho que vai resolver né Ele só tem um pouquinho a mais De 5 quilos Ó Vem assim Ai eu tirei do meio Vem aqueles potinhos Aqueles tubinhos lá Beleza Que você tá fazendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto